A aparição da santa que surgiu milagrosamente das águas do Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo, em 1717, completa em 2021 304 anos. Segundo a história, a imagem da santa apareceu nas redes de três pescadores em duas partes, primeiro a cabeça e depois o corpo. Por ter aparecido dessa maneira, a imagem recebeu o nome de Aparecida. O episódio foi considerado um milagre pelos homens que a encontraram e depois pela comunidade, como explica o padre Amauri da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Limeira. Três pescadores, depois eles levaram a imagem para suas casas, com oração do terço, aí foi aumentando a devoção, aí os milagres. E hoje nós temos um grande santuário, que é um santuário nacional, tem a primeira igreja, a basílica, se fala basílica velha, basílica histórica. E depois então se construiu um grande santuário, que é um santuário nacional de Nossa Senhora Aparecida. São milhares e milhares de devotos de Nossa Senhora Aparecida. A devoção que começou com os três pescadores só cresceu. Nossa Senhora Aparecida se tornou um dos principais símbolos da fé católica no Brasil. Os milagres atribuídos a ela atraíram cada vez mais devotos e fizeram dela a Santa Padroeira do Brasil. A devoção foi se espalhando, quer dizer, a partir desses três pescadores, três famílias. Então foi se espalhando, né? E hoje para a caminhada, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, tem muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Muitas famílias quebradas, foram restauradas. Então, Nossa Senhora Aparecida quer dizer uma santa milagrosa. São muitos testemunhos, né? Aparecida, nós temos a Sala dos Milagres, né? Aqui mesmo, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, nesse espaço aqui, muitos milagres, muitas graças. Nossa Senhora Aparecida é também a Santa Protetora dos Caminhoneiros. O padre ressalta que a devoção é tão grande no meio destes profissionais que já é tradição a carreata dos caminhoneiros no dia 12 de outubro. Os caminhoneiros saem lá, iniciam lá na frente lá do estado do Limeirão, né? E depois passam, o percurso sai aqui na Laranjeira para a questão da locomoção, né? Porque a gente tem rua, não tem, não consegue passar aí o caminhão, porque ele é muito grande. Então, passa pela Avenida Laranjeira também, nós abençoamos os caminhoneiros. Depois também os carros, motos e bicicleta que passa aqui em frente à igreja daí. O evento faz parte da programação da Festa da Padroeira, celebração já tradicional em Limeira, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que este ano volta a ser celebrada depois de um ano sem comemoração, por causa da pandemia. Às seis horas da manhã, a primeira missa, depois nós temos aí às nove horas, a segunda missa, depois às dez e meia, a carreata de carros e motos, depois às onze horas nós teremos uma outra celebração eucarística, aí depois também às doze horas a carreata dos caminhoneiros, também que nós temos a carreata dos caminhoneiros, né? E depois também nós temos às treze horas o terço, né? Às quatorze horas a benção do bolo de Nossa Senhora Aparecida, e depois às quinze horas a consagração de Nossa Senhora Aparecida, e a apresentação do andor, todo ornamentado. E às dez e sete e trinta, a última celebração eucarística será presidida pelo nosso bispo de Ocesano, Dom José Roberto, né? Fortes Palau. A paróquia Nossa Senhora Aparecida fica na Praça Doutor Epifânio Prado, número um, na Vila Queiroz, em Limeira. Música